A gente volta a falar sobre a tragédia aqui no litoral de São Paulo, porque imagens agora de um trecho da rodovia Mogibertioga, onde o asfalto chegou a ceder durante o temporal que devastou a região. Essas imagens são do quilômetro 82 da rodovia, que fica ali na altura do município de Biritiba, Mirim. O asfalto então cedeu e o local está interditado para tráfico de veículos. O departamento de estradas e rodagens informou que uma tubulação acabou se rompendo nesse trecho. Não há previsão para que a via seja liberada.